O Fred vai meter uma piva aqui, hein? Anime nenhum sabe trabalhar personagens milenares. Botou Freelian na capa. Caralho! Cara, eu tô sentindo. Cara, tô sentindo. É um anime que tem personagens milenares. O Hoennheim é um personagem milenar que tem trabalhado. É. Existem, vamos lá, existem. Animes com personagens milenares que tem trabalhado. Agora. Animes que o Fred vê e que ele tá comentando, que o público vê. Fred como líder popular. Líder, tá? Tem toda a razão, mano. Agora, eu acho que a Thumb tá boa. Porque se a gente abrir o vídeo, ele vai falar alguma merda. Mas ele vai ser engraçado mais ainda, cara. Porque esse cara é muito burro. Não, ele não é burro. Para. Cara, ele é muito burro, mano. Não fala assim do Fred. Mas toda obra, quando traz um personagem milenar, trabalha mal. Toda hora. Isso me deixa puto. Tá lá um humano, de 20 anos, conversando com uma elfa de 5 mil. E tá conversando de... Parece que eles são iguais, né? Parece que eles têm a mesma idade. É a mesma inteligência. É verdade? É verdade, mano. Caralho, Fred. Freedem traz isso muito bem, velho. O que? A diferença é tão absurda. Na voz, igual você falou. O tédio na voz dela. Como assim, cara? Como assim, cara? Anime nenhum. Freedem faz muito bem isso. Esse cara é muito burro. Assim, qualquer anime chinês de Uxha, tem essa porra, falar com tédio. Ou então alguém morreu, o cara não ligar. Tipo, ah, alguém morreu, beleza. O cara não é nada. Caralho. 10 milhões de animes que eu sei. É, caralho. De onde ele tirou isso? Recuar, recuar. Vai ter retirada. Vai ter retirada. Caralho. Vamos lá, gente. Calma, calma. Ele vai explicar. Eu vou citar. A gente citou isso um milhão de vezes. Ele vai falar. Pegadinha! Até a cabeça do tio Bruce. Pá! Bateu na mesa. Sabe, estopia? Porra, filho é o caralho. Ali é o protagonista, porra. Isso me deixa o boné vermelho. Cara, a aura dele, né? Porra, vai. Tá lá o humano. E tá conversando de... Parece que eles são iguais, né? Parece que eles têm a mesma inteligência. É verdade, é verdade, mano. Freeran traz isso muito bem, velho. A diferença é tão... É piada, é piada. É um absurdo. Na voz, igual você falou. O Ted na voz dela. O Ted na voz dela. Essa piada é tão absurda. Ele tá ironizando ela. Tá conversando com um velho de 80 anos assim. Ah, que saco. Qualquer adolescente faz isso, Fred. Porra. É mesmo, mano. O Ted na voz dele é muito boa, cara. Cara, tu fecha o olho. Tu sente a Freeran aqui no teu canguete falando. Que legal. O velho mostrando tiktok pra ela. É isso, mano. Agora você vai ver um... Caralho. Cara, essa cheirada que ele... É isso, mano. Agora você vai ver um... Qualquer filme. Qualquer um. Vou pegar Senhor dos Anéis. Todo respeito. Tá lá o cara de 3 mil anos conversando com um mano de 50, 40. É. Como se fossem dois anciões. Mesmo a sabedoria. Senhor dos Anéis. Eu vou refutar o cinema também. Caralho. Tolkien tendo uma olhinha pra Freeran. O personagem pra falar. O personagem é entendiado. Se você vai ver esse vídeo, ele vai refutar a religião inteira. Pô. Não vai ter um... Vale a 6 mil anos mesmo. Caralho. Cara, que porra é essa, cara? Como viria teu, velho? Por 20 anos, depois de ter uma teológica de São Tomás de Aquino, eu não era ateu aí. Um corte do catom mudou tudo. Por isso. É, vai. Foder, mano. Não, e eu não tanco, velho. Isso é uma parada que eu não tanco, velho. É duas coisas que eu não tanco em obra de ficção. Morte que não é sentida. Morre o cara nesse episódio... Tira esse cara de merda aí, cara. Tira por merda essa câmera. Tira, cara. Bota o líder. Cara, que caralho. Ai. Cara, vocês tem que entender, cara. O papel é de vocês. Vocês estão ali só para ter motivo para o Fred falar. É, porra. Só... Ó, mexe a cabeça. Não, acho que faz sentido. Beleza, ele tá mostrando o cara com o cara com o Fred. Ok, acho justo. Outro episódio, todo mundo rindo e trocando ideia como se nada tivesse acontecido. A Camigua Kill, por exemplo. E qualquer obra. Ah, peraí. É só para ter conta. Beleza, o cara aparece. O salário tá justificado. Porque é só o Fred que fala, velho. Vitando assim, nossa. Será que o pau do Fred é tomando isso aqui? Será que a pica do Fred... Será que a pica do é gorda igual do Fred? Caralho. Aí é assim. No outro dia, todo mundo se divertindo, como se o cara não tivesse acabado de morrer. E gente... A vida Andermon. E gente com mil anos de idade, perdendo para a gente com 18, 15. Trocando uma ideia. Andermon. E gente... Deu uma travada, gente. Gente com mil anos de idade, perdendo para a gente com 18, 15. 18. 18. 18. 18. 18. E gente com mil anos de idade, perdendo para a gente com 18, 15. E gente com mil anos de idade, perdendo para a gente com 18, 15. Isso aqui é mil quineses. Um ano de mil quineses. Trocando uma ideia como se fosse... Aprendendo com ele. Ah, não ia nem ouvir. Podia estar ouvindo, a pessoa podia estar falando melhor mesmo, porque a pessoa não ia nem ouvir. Em 3 mil anos de idade, você vai ouvir um moleque de 30. Está querendo ensinar o padre a rezar a milha, caralho? Eu sou boiceta. Eu sou boiceta. Mas é isso, mano. E Freerim não errou nisso, graças a Deus. Eles querem ter um fofinho, cara. Eles não parecem boiceta, cara. Eles não parecem boiceta. Isso aí me enche o saco, velho. Isso aí me enche o saco. Não enche, não. Eu desabafei mesmo. Estava preso aí, cara. Não, isso aí, isso aí. Estava aqui, né? O Madara, o Madara foi bem feito. É o maior da história? Então é o maior da história. Toma, 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 toma. Toma as cerdalhas. Fala uma garota aí, porra. Veio os 5 mais poderosos da época, na teoria, que é o 5k, e tomou um couro. Com ou sem... Veio mil negros. Juntou 50 negros jogando fogo. Jogando água. Ele jogou... É o fome que é mais fraco, sozinho, daí eu tô sineta. É isso que eu quero. Porra, o cara é o melhor. Não, é pra ser exato... Ele é o melhor. Caralho, ele entendeu, porra. Ele é o melhor. Cara, o Cranichano... Cara, vocês sabem que não é assim. Eu tenho certeza que o Fred, ele é fã do Cristiano Ronaldo. E só quem é fã do Cristiano Ronaldo entende Madara e entende a grande José de Naruto. Tá, fica por aí. O resto é sumece, cara. E autista. Kuna, porra. Igual o Sukuna. A galera chateada que o Sukuna demorou pra ganhar do Sukuna. Queria que ganhasse do Sukuna em dois capítulos. Sukuna é milenal, é isso. O Sukuna tá matando todo mundo. Mas tinha que ser isso, velho. Mas trazendo pra... Vamos tentar trazer, tipo... É igual o Fred falou. Se for alguma coisa palpável. Porra. Concordei com ele quando ele falou. É igual o Fred falou. É a maldição mais forte do caralho do mundo. Matou o porra do Gojo como se fosse um Kit Kat. Vai ser fácil ganhar desse corno? Qual que é o sentido de ser fácil ganhar desse corno, velho? Pode. Falo mais. Sazaki e Kojiro ganhar... Cara, vou falar que assim, começou spoiler. E aí, foi aí, né? Pulou aí. Eu não sei quando vão botar. Acho que acabou. Geralmente, ele fala um pouco do anime, do título, depois... Depois só vai indo, né? Cara, vamos lá. Ganhado Poseidon. Justificável. O cara passou milhares de anos treinando depois da morte, velho. Não, Poseidon aí sim. Poseidon tem mais... Cara, nós falando de Shumatsu no... Ah, Shumatsu. Nossa, cara. Deve fazer essa merda aí. Pode dar porra. Olha o Kirito, galera. O Manos vs. Deus. Ele citou isso. O Poseidon milenar. Tu vem com o Fred salvo, cara. Pô, galera. O meu amigo... Meu sócio incompetente. Vou ajudar ele aqui, tá? Caralho, Fred. Pô, obrigado. Tu tava pensando aqui? Tá falando aqui, tá falando? Mas ele também milenar. Ó, centenas treinando sem parar ainda. Justo, pô. É lógico. Mas a maioria das obras, quando traz um cara de mil anos, o cara troca ideia de igual pra igual. Isso me deixa muito puto, velho. Às vezes traz... Igual o Meliodas. Às vezes... Igual o Meliodas! Tem... O Meliodas é mais velho que ela ia ficar assim. Mano, o Meliodas... O Meliodas tem trilhões... E tá na puberdade ainda. E tá na puberdade. É trilhões de anos. Pode passar a mão na Elizabeth. Trilhões de anos, velho. Como é que pode? Isso que você falou foi maneiro, Fred. Mas não irrita, não? Aí, falou outra coisa verdadeira. Irrita? Irrita? Eu não tinha pensado em... Tô com inveja do documentário. Foi muito bom. Não, e Freene fez isso. Eu falei, galera. Olha isso. Tô com inveja do documentário. Então não? Trilhões de anos, velho. Como é que pode? Isso que você falou foi maneiro, Fred. Mas não irrita, não? Irrita? Irrita? Eu não tinha pensado em falar... Tô com inveja do documentário. É isso, cara. Tá vendo? A gente entendeu tudo. Deu pra sentir a inveja. E agora... Foi muito bom. Não, e Freene fez isso muito bem. É, foi o tio Bruce. Coloca a minha foto no corte. Coloca a inteligência artificial. Coloca a minha foto no corte. Tô com inveja do documentário. Não, mas isso... Mas é porque isso causa uma irritação. Acho que em todo mundo. É possível, né, velho? É possível. Cara, o cara consegue tão bem... O Kennedy Klamar tem esse talento com a música. E o Fred tá indo no podcast. De reviver a percepção geral do povo. O que não causa. A morte que não é sentida. E os milenares que trocam uma ideia como se fosse igual. Porra, vai. Bom, e voltando lá pra Ziri. Vai. Aí expliquei aí, né? Quem é a Ziri, quem é a Flame, quem é a Freene. A Ziri é a mais pica de todas. Aí pra se tornar um mago lendário lá, você precisa... Mago de primeira classe. Mago de primeira classe. Você precisa fazer lá as provas lá. E ela tem que aprovar. Chega uma determinada etapa. Tô jantando, tá, gente? Só avisando agora. Que ela precisa aprovar. E tinha passado muita gente, né? Tinha. Por causa da Freene. A Freene desbalanceou o teste. Um monte de gente começou a passar no teste. Passava três pessoas numa fase. Passou 30. Porque a Freene desbalanceou o teste. Quebrou o teste. Aí todo mundo começou a passar. Aí foi a que a Ziri teve que falar assim. Não, vou intervir. Vou intervir. Tá passando muita gente aí. Desculpa. Aí começou a fazer uma... Cara, só de falar de Freene me deu sono. Que chato. Uma cal no Discord. Chega aqui que eu vou trocar uma ideia. Aí é que nem a Freene... Fala que a intuição dela tá sempre certa. A gente pode adivinhar. E aí quando ela... É legal que quando a Freene vai lá. A Freene fala. Eu não vou passar. Ela não vai me passar. Quando a Freene chega lá. Ela pergunta. Qual que é a sua magia favorita? Aí a Freene fala. É uma magia que cria um campo de flores. Aí ela fala. Reprovada. Essa magia inútil. Não serve pra nada. Nossa. Daí a gente vê depois a magia. Aí a Freene fala. Beleza. Se essa magia é inútil. Por que que aqui. No seu jardim. Tem essas flores que foram feitas com magia. Tá ligado? Ela fala. Aí... Caralho. Ela fala. Ela fala. Aí ela fica meio assim e tal. Aí fala. Reprovada. Eu posso te reprovar. Aí depois. Aí depois volta. Eu não aguento isso, cara. Cara, é muito... O que eu falo não, cara? Os caras ficam toda vez recontando o anime que eles viram, cara. Revivendo o momento. Isso é maravilhoso. Passinha. Aí depois volta a Ferne. E aí você vê que a Ziri, ela tem um... Cara, pra quem ele tá fazendo... Se todo mundo na mesa viu. Porque eles sempre revisitam a obra inteira. Pra falar o que eles querem falar. E acabam não falando. Eles se perdem. Na equipe dela lá, ela tem um subordinado lá que é um mago sinistro. O mago, ele conseguiu ver uma falha na mana da Freire. Mas ele não consegue ver uma falha na mana da Ziri. Só que a Ferne consegue ver uma falha na mana da Ziri. E aí quando ela olha, ela fala. Uma falha. Aí a Ziri fala. Você conseguiu ver? Você passou. Ninguém, ninguém nunca conseguiu ver. Você é a primeira. Fred, vai. Bora, Fred. Doe pra Ferne dar um pau nela. A Ferne com 15 anos, ela é com 8 mil. Mas aí o mano pode. Fica a dica aí. E é isso, galera? Não. O mano é válido? Um dos melhores animes de todos os tempos? É, o... Tô pagando pra vocês. Tô pagando pra vocês. E aí, galera? Perfil do líder. Caralho, eita. Animando o povo. Caralho, foda. Caralho, ele tem... Tem que ver que ele tá de personalidade, né? Vai dar o líder. O líder. Faz o líder. Ô, líder. O lugar tá em lançamento. Alguém sabe disso, mano? Cara, o mangá... Alguém tem essa... Tem vários person... Não, a gente... Antes de abrir aqui, galera, a live, eu tava dando uma olhada em personagens aleatórios da série, assim. E tem muita cena de mangá, mano. Então, eu não sei se tá em lançamento. Hã? Valeu, Deliver 94. Qual o seu headset? Boa noite. Pô, eu não sei não, cara. Eu ganhei o meu headset. Há uns seis anos atrás. Mas é Logitech alguma coisa. Tem um lançamento ainda, mas tem muito... Ah, o chat sabe. Se o headset é exemplo, tem muita coisa. O cara quer o headset de maneira. Eu também não sei. O headset é bom. Só que... Eu ganhei. Eu não sei se... Eu não sei nem se vende ainda. Porque a pessoa que comprou, ela não gostava do headset. Só que ele por algum motivo que comprou. E aí, me deu. Foi isso. Quem ouviu o mangá aí? Vale a leitura. Foi? Eu queria um amigo assim. Leitura é nível o anime. Mais ainda, fala pra nós. Porque, mano, esse daí eu gostei pra caralho. E lembrando a galera, pô. A gente tinha que lembrar o tempo todo. Estamos no iBest. Sim. Precisamos do seu voto lá no iBest. O link tá aí na descrição do vídeo pra você poder votar. Estamos na categoria podcast e videocast. E é importante, todo dia vocês lembrarem de entrar no iBest. Escreve lá, catompodcast e vota na agenda. Você já percebeu que o Otaku nunca é valorizado em lugar nenhum? O Otaku nunca é valorizado. A gente só é pedido solteiro. Essa é a oportunidade de colocar os Otaku no topo, velho. É isso, mano. É isso. Meu Deus, cara. Fred, não tem uma beleza aí. Com relevância, grande. Com certeza. Eu não entendi. Fão sério, eu não vi nada que eles falaram. Nada que eles falaram. Eu tava distraído, pensando... Travou, mas eu entendi, mais ou menos. Tá travando, cara. Só pra gente pegar... Com certeza. Votem no Catom Podcast, porra. Não custa nada. Você pode votar três vezes por dia, tá? O link tá aqui na descrição. E, mano, manda pra quem gosta de anime, porra. Custa nada. Não vai cair o dedo, não, mano. Manda pra alguém. Vota lá. Vai ajudar nós, mano. Quero falar pra minha mãe que eu ganhei alguma coisa na vida, velho. É, isso aí. Porra, velho. Cara, que chantagem foi essa, cara? Ganhou o Fred, porra. Quem é mais que isso? O Fred nunca falaria isso, cara. O Fred nunca falaria isso, cara. Tá chato. Tá chato, já. O que você trabalha, Daniel? O que você trabalha? Eu falo, mãe, eu trabalho. Eu não acredito em mim mais, velho. Tá chato, já. Chegar com presente em casa, velho. Chegar com a premiação. É, velho. Tá maluco? Me ajuda aí, rapaz. Então, agora, antes da gente encerrar. O que vocês esperam pra uma próxima temporada aí? Cara, eu quero muito... A gente não leu mangá, chutismo. Ah, a gente não leu mangá, galera. Vai. Eu quero ver mais dessa interação da Freeling e um pouco, mostrar um pouco mais desses magos supremos. Não sei que nome eu posso dar. Cara, eu imagino... Porque, tipo, o Rei Demônio já foi. E Freeling, parece que não tem muito essa ambição de colocar um... É, eu não queria que fosse, mas... Você acha que iria muito pra um genérico se fosse nessa linha? Ia ficar mais genérico, né? Vai ter que ter um grande vilão em algum momento de volta? Vai ter que ter, mas eu não acho que... Eu acho que tem que ser construído de um jeito diferente. Eu gosto mais dela vencer facilmente os vilões. Cara, o Fred tá defendendo Freeling melhor que o Over, tá? Faz mais sentido. Será que você faz isso aí até que ele tá... Não, Freeling, nesse momento ele tá fazendo... Conflito de ideologias, de ideias entre eles, eu acho mais interessante. Ah, cara, eu acho que vai ter sim, porque alguém precisa tirar aquela espada da pedra. Ah, essa espada não... Ah, ou não, cara. Não saiu da sua cabeça, né? Ou justamente é isso. É, nunca ninguém tirar. Seria legal também. Alguém tem que tirar, mano. É que ele quer que o Stark tire, quem vai tirar vai ser a... O Stark é a Ferne, vai ter um filho, vai ter um anime chamado Boruto. Vai ter um anime chamado... Fertak. Fertak. Fertak? Caralho! Aí o Freeling fica bom. Fartak. Fartak é o melhor anime do mundo. Farteio. É isso. É isso, pessoal? É isso? Eu acho que é. O Ibeste na descrição. Vocês aí, comentem aqui pra gente, ó. Quais os animes de 2024 que vocês mais gostaram, tá? Vila de Saga. Comenta aqui pra gente, pra gente ver se de repente passou algum aqui. A gente nos traz um especial do anime que você quer ver aqui no cartão, tá? Porque Freeling, vocês pediram. Tá aí, ó. Estudamos, tá? A gente viu o anime. Estudamos, né? É nosso trabalho estudar, né? Ver anime. E tá aqui. O Fred pensando como vai resolver os 15 cubos mágicos dele na casa dele. Tá aí, ó. Estudamos, tá? A gente viu o anime. Estudamos, né? É nosso trabalho estudar, né? Ver anime. E tá aqui. Olha isso, cara. Caralho. Como resolveu os furos de roteiro de frio, hein? Tudo. Falamos pra caralho. Os caras não querem mais trabalhar, não. Um beijo, galera. Obrigado, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.